Tudo bem? Como é que está vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Essa série é a série E vamos conversar? Edição Saúde Emocional e hoje eu irei trazer pra vocês o Recitalopran. Você que não sabe como ela funciona, indicação e contra indicações, e vou deixar um bônus no finalzinho. Mas antes de tudo, deixe o like, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e também veja os meus serviços, como psicólogo, assessoria acadêmica, trabalho de conclusão de curso e a minha campanha de estudo no exterior, que você pode ajudar. Saiba como na descrição. O Recitalopran, ou melhor, oxilato de Recitalopran, é um inibidor seletivo de recaptação da serotonina 5HT de afinidade alta pelo sítio de ligação primária do transportador de serotonina. Ele também se liga a um sítio aloestérico no transportador da serotonina com uma afinidade de ligação mil vezes menor. A modulação aloestérica do transportador de serotonina potencializa a ligação do oxalato de Citalopran ao sítio primário, o que resulta em uma inibição da recaptação de serotonina mais eficaz. Indicado para tratamento e prevenção de recaída ou recorrência da depressão. Tratamento do transtorno de pânico com ou sem agorafobia. Tratamento do transtorno da ansiedade generalizada. Tratamento do transtorno de ansiedade social, fobia social. Ou tratamento também do transtorno obsessivo compulsivo. Toque. Das contraindicações, o estalopran é contraindicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade a substâncias ativas. O tratamento concomitante da imal inibidores da monoaminooxidase não seletivo irreversíveis é contraindicado devido ao risco de síndrome serotoninérgica. Com agitação, tremor, hipertemia e etc. O tratamento concomitante com pimosida é contraindicado. A combinação de oxalato de esotolopran com a imal, exemplo, noclobemida, revestíveis ou linesolida, imal não seletivo revestível, é contraindicado devido ao risco de síndrome serotoninérgica. O oxalato de esotolopran é contraindicado em pacientes diagnosticados com prolongamento de intervalo QT ou síndrome congênita QT longo. O oxalato de esotolopran é contraindicado em uso concomitante com medicamentos que usam prolongamento do intervalo QT. Como usar o oxalato, os comprimidos são administrados por via oral uma única vez por dia. Os comprimidos podem ser tomados em qualquer momento do dia com ou sem alimentos. Engolei os comprimidos com água sem mastigá-los. Já em gotas, o esotolopran deve ser administrado por via oral uma vez ao dia. Para obter o maior benefício do seu medicamento, deve tomá-lo todos os dias à mesma hora do dia com ou sem alimentos. A solução não deve ser vertida do frasco na boca. As gotas podem ser diluídas em água, suco de laranja ou suco de maçã. Virar o frasco completamente de cabeça para baixo. Se o produto não começar a gotejar, dá leves batidas. Sobre a farmacocinética, que agora eu vou te mostrar esse bônus legalzinho, mas antes de tudo deixa o seu like, acerta até o final e faça tudo o que eu te pedi no começo do vídeo. A inibição de recaptação de 5-HT é o único mecanismo de ação que explica os efeitos farmacológicos e clínicos do oxalato de acetalopran. Ainda na farmacocinética, a absorção é quase completa e independente da ingestão de alimentos ter max médio de 4 horas após dosagem múltipla. Tal como acontece com acetalopran rancêmico, a biodisponibilidade absoluta do oxalato de acetalopran é esperada para ser aproximadamente 80%. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe, comente, se inscreva e ative as notificações. Aqui embaixo tem todos os meus serviços. Você pode ver todos e o meu contato também. Não esquece. E minha campanha de estudo no exterior. Nos vemos na próxima gente. Fui. Fui.